E dois indivíduos jogaram um saco fora após verem uma guarnição da polícia militar Com isso, os policiais realizaram uma abordagem e os flagraram com espingarda municiada e um facão A polícia militar prendeu Antônio Vieira Barbosa, conhecido Tiririca e Antônio José Pereira Filho, por volta das 3h30 da tarde de quinta-feira nas imediações de um lixão na região da comunidade Parque José Estevam, em Parnaíba, litoral do Piauí e ambos foram presos por conta da posse ilegal de arma de fogo Os policiais investigavam um caso de roubo de moto e tentativa de homicídio quando se depararam com os dois Nos deparamos com dois garotos e eles ao avistar a viatura, ele tentou jogar um objeto ao lado do matagal mas nós percebemos a situação e conseguimos abordar os dois com o moreninho que já veio para cá com a moto roubada, a coisa de dois meses atrás foi encontrado um facão e com um garoto chamado Antônio Tiririca foi encontrado a espigada aí, ele falando que é para caça e tudo mas infelizmente um deles já tem um histórico aí envolvendo inclusive a questão do assalto, roubo de moto Então, diante do fato, nós vamos apresentar os dois aqui ao delegado pantonista para que seja feito um procedimento cabível Após a abordagem, foi realizada uma busca pessoal nos indivíduos Com Antônio Vieira Barbosa, conhecido Tiririca, foi encontrado um facão Já com Antônio José Pereira Filho, foi apreendido uma espingarda com munições Ambos foram conduzidos para a central de flagrantes E aí